Música A gente vem plantando há 30 anos, através da Fenaçucro e Agrocana, toda uma atualização tecnológica e comercial, quando a gente fala de bioenergia. A bioenergia hoje é uma das vertentes mais promissoras que nós temos no país e a Fenaçucro e Agrocana tem esse compromisso, está no DNA dela, atualizar técnico comercialmente toda uma cadeia que faz hoje o Brasil ser protagonista quando o assunto é bioenergia e sustentabilidade. O financiamento do agro, a evolução dos negócios é muito importante para todo o setor. Primeiro porque nós precisamos de muito recurso, nós temos muito a crescer e logicamente o agro brasileiro existe uma perspectiva global até com relação ao nosso desempenho. Mas nós precisamos de recurso. Eu vejo que tem vários mecanismos que está se trabalhando agora com o FIAGRO, com o mercado de capitais entrando, são coisas que podem até nos ajudar. Mas o que a gente pretende fazer como agricultor? Só alavancar recursos, hoje recursos da forma mais compatível possível com a nossa atividade. Eu percebo que o setor do agro hoje, nós não podemos dizer nunca que ele passe por uma crise, mas ele está naqueles momentos de um pouco maiores dificuldades, preços de commodities, custos elevados, uma ausência de seguro na nossa área, isso é uma coisa que é muito importante. Mas de qualquer forma a sociedade rural está fazendo um trabalho nesse sentido, de amenizar essas distâncias maiores do crédito e facilitar isso para o produtor. A gente tem procurado estar próximo do agro como um parceiro estratégico, entendendo cada oportunidade, cada demanda de associar o nosso negócio às necessidades das mais variadas cooperativas e produtores rurais. Eu acho fundamental esse tipo de eventos, principalmente porque é muito importante demistificar que tanto a tecnologia dentro do agronegócio é complicada, é cara, ela vem a tirar trabalho. Não, a gente precisa demistificar isso e eu acho que esse tipo de eventos são catalisadores como para que a gente possa levar a ferramenta para o produtor.